Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Drest. É um nome meio esquisito, né? Atualmente eu venho sentindo que os nomes estão muito ruins dos jogos. Muita gente me falou pra jogar esse jogo, me falaram que era parecido com o COVID, muita gente veio me pedir, me marcar em publicações pra eu poder gravar. E eu estou aqui, vou jogar pela primeira vez, eu vou admitir que eu nunca tinha visto esse jogo antes. Vocês sabem que eu já pesquisei bastante, sendo que olha só a minha pastinha de jogos de moda, né? Pesquisei muito, eu fucei, eu baixei todos os jogos de moda que eu vi pela frente, o que vocês falaram, eu baixei. E esse apareceu do nada, nem sei quem ele é, a gente vai pesquisar juntos aqui a empresa. Eu nem abri ele, pra ser bem sincera, não abri, eu não sei nada, é um completo mistério pra mim, então eu estava bem ansiosa pra jogar esse jogo, pra gravar esse vídeo. Vamos lá então, vamos abrir ele aqui, vamos ver se aparece o nome da empresa. Que bonitinho! Dressed, olha, tem uma pessoa real na capa, interessante. Discover and style looks to the ladies luxury fashion, ladies taking a fit for your time challenges. Ah, isso aqui tá basicamente, tipo, um COVID, entendeu? Vamos se registrar. Eu vou continuar com o meu Facebook aqui. Enquanto isso, eu vou pesquisar a internet Dressed. Tem uma coisa, uma notícia do Uou aqui. O Dressed vem num caminho pavimentado pelo app COVID Fashion. Bom, Dressed.com, isso foi de 2019, gente, então... Então eu basicamente ignorei aquela matéria. Só que eu não deveria ter ignorado, e você vai ver nos próximos minutos aí, que eu falei que eu não encontrei quem criou esse aplicativo. Eu não encontrei quem criou o jogo, mas era só eu ter clicado na primeira coisa que apareceu no Google, e eu não cliquei, então desculpem, por isso que eu estou aparecendo aqui no meio da edição. E desculpa, não tá aparecendo com a minha cara, que eu tô editando, né? Então eu não estou, assim, arrumada apropriadamente para aparecer em vídeo. Mas estou aqui, né, porque eu errei, eu não falei exatamente. Quem criou, não procurei mais a fundo, porque eu estava no meio do vídeo. Então, nesse link aí da Uou, que você tá vendo, é um artigo, sei lá, sobre o Dressed. É bem legal, inclusive, vou deixar o link aqui embaixo, mas basicamente quem criou o Dressed é uma editora chamada Lucy Yeomans. Ela era a editora do Harper's Bazaar. Harper's Bazaar é uma revista, então ela era a editora dessa revista. É a fonte de estilo para as mulheres e as mentes bem vestidas. A primeira edição foi em 1867, ok, é uma coisa bem grande. Então, assim, ela já foi editora dessa revista e agora ela é criadora e fundadora da Dressed. Ela é a dona da Dressed. Foi ela que criou e é uma startup, claramente, que tem 75 pessoas trabalhando. E já recrutou 100 marcas, marcas bem famosas, imagina, né? Porque, pô, ela era editora de uma revista conceituada, então ela, é, tinha uma moral ali em cima dessas marcas famosas. Mas basicamente é isso, gente, tem 75 pessoas trabalhando. E eu imagino que eles estão realmente procurando por feedbacks e estão se esforçando, porque tem tanta coisa nesse jogo e 75 pessoas, cara, tem pelo menos 10 pessoas no desenvolvimento do jogo. Sei lá, se a galera tá se importando mais com a roupa, com o desenho das coisas. Eu acho que vale a pena, se você jogar, se você, depois de ver esse vídeo, se você quiser dar a sua opinião lá no app, eu vou dar também. Depois que eu jogar mais um pouquinho. Então, eu acho legal, porque eles precisam muito de feedback nesse começo. Demorando pra carregar, hein? Nossa, eu sugiro vocês entrarem no site deles pelo computador. Tem um vídeo rodando aqui. Eu acho que o Dressed é o Dressed apenas. Gucci? Tem Gucci no Dressed? Ah, carregou. Literalmente, gente, o nome da empresa é Dressed e a empresa é Dressed. Não tem mais nada na internet sobre eles. Ó, o meu cabelo, um lado liso, outro lado enrolado. Eu não tô entendendo. Não sei tirar foto, gente. É, vai ser essa mesmo. Eu só quero dizer que eu tô adorando que, por enquanto, tem essa animaçãozinha de carregar. Tipo, tá tudo bem moderno. Essas colagens estão super... Você vê elas em todo lugar. Isso tá bem legal, por enquanto. O único problema que eu encontrei até agora é que tá demorando muito pra carregar tudo. E não sei quando que lançou esse jogo, gente. Só tem umas reviews aqui. Ah, aqui. Ixi, não tem quando ele foi lançado. Mas a última vez que atualizou foi ontem. Tá, primeira coisa é tudo em inglês. Então, eu acho, né? Tá... Calma. Você... Não sei o que é o Drest, mas tem... Tá falando que eu... E o Master, The Basics of Drest. Ou seja, você concluiu o básico do Drest. Eu nem fiz nada. Mas tem muito mais pra descobrir. A gente te deu 15.060... Nossa, tem uma diferença bem grande, né? Entre 15.060. Não sei o que é Drest Dollars pra comprar coisas. Você vai precisar de Photoshop, Photoshoot Hours pra entrar nos challenges. Ah, tá. Então, um é dinheiro, outro é o ticket. Ok. Será que eu já joguei alguma vez? Eu já joguei esse jogo. Eu já joguei esse jogo. E eu não faço a menor ideia de quando. Eu não consigo lembrar, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Tô falando que eu já joguei isso aqui. Porque olha aqui, ó. Level 1. Quase indo pro level 2 já. Mas não tem look nenhum. Isso é um bug? Como que eu fiz isso? Isso tá muito esquisito. Eu não tinha username. Não tinha nome. Será que é um bug? Tá, não tem tutorial então. Porque aparentemente eu já fiz tutorial. É isso? Pelo visto, não tem em português. É só em inglês mesmo. É. Gente. Só tem em inglês. Esse é um dos pontos fracos, né? Pra gente gostar do jogo aqui no Brasil. Se você chamar um amigo, você ganha 5 mil. É com códigos e código daí. Não sei se tem como fazer dinheiro. Talvez vocês encontrem em algum modo, mas, né? Os pacotes aqui de compras estão num valor razoável até, né? Fazem sentido. Com o valor que eles querem passar. Notificações. Não tem nada, gente. Como que eu já tinha uma conta aqui? Que estranho. Tá. Vamos analisar o jogo. O que a gente tem? O que é isso? Não era uma pessoa real no começo. Era modelo. Então, o que é isso? Tá. Vamos entrar aqui nesse daqui. Photoshoot. Eu não entendi muito bem o conceito do jogo ainda. Caramba, eu adorei. A modelo, ela é realista. Mas olha o corpo dela. Não é um corpo padrão. Isso é muito legal. Eu não gostei do rosto, só que tá meio esquisito. Mas vamos ver como as roupas cabem aqui. Brief. Uou, quanta coisa. Help. Tá. Tem a história aqui sobre o Manolo, não sei o quê. Eu tenho que usar uma coisa dessa. Max Reward 2500. Help. Tá. Você pode comprar peças. Tem peças que não tem como usar, que são disponíveis em certo nível. Um warner. É um warner mesmo. Não foi usado. Vai aumentar a nossa pontuação também. Search. Dá pra pesquisar uma peça específica pro nosso look. E tem a wishlist, que é você basicamente curtir alguma coisa. Bom, tá. Eu preciso usar, então, alguma coisa. Manolo Blank. Manolo. Vou pesquisar. Caramba. Nossa, que prática essa pesquisa. Ok. Eu preciso usar alguma coisa do Manolo. Ah, ó. Não passa pra baixo. Você passa pro lado. Pra ver as peças. Tem estação? Não. 500. Aqui, ó. 400. 446. Ai. Tá, vou comprar esse daqui. Collections. Locations. O que ela vai fazer quando eu nem li a história? Façam um look de parar o trânsito baseado em um pé de sapatos do Manolo Blanker. Ah, tá. É só pra fazer um look. Não tem um lugar específico. Estúdio. Ah, que legal. Dá pra escolher se vai ser num estúdio, se vai ser na rua. Meu Deus. Sensacional. Ok. Maquiagem. Nossa, demora muito pra carregar as coisinhas. Eu, hein. Tá. Nem pra maquiagem, então. Modelo. Ai, meu Deus. Olha quanta modelo tem. Eu estou chocada. Nossa. Caramba. Tem muitas modelos diferentes aqui. Que legal. Tá. Vamos ver as maquiagens, então. Agora eu fiquei curiosa. Vamos esperar. Carregar. Nossa, que demora, gente. Ah, tá bom. Não vai ter maquiagem, então. Eita. Que isso. Fashion. Gente, tá bugado. Eu buguei o joguinho. Nossa, é bem ruim o jogo. Vai fechar. O que é isso, cara? Eu nem quis vir aqui. Que bugado. Ah, tá. A gente tem sapato. Nossa, tem um monte de coisa. Roupas. Eu entrei em roupas. Eu vou procurar um vestido. É bem separadinho as categorias. E você vai indo ali embaixo, se separando. Não sei se é porque a minha internet está ruim. Ou se o jogo é mal otimizado mesmo. Nossa, tem coisa da Versace aqui. É, a ideia daqui é que tem essas marcas caras mesmo. E fica uma barrinha ali em cima carregando as roupas. Não dá pra escolher tão rápido assim. Ai, que saco isso daqui, ó. Ficou o tempo tudo puxando isso. Hum, achei um vestido de 150 dinheirinhos. Submite, submite. Demora muito pra carregar. Fica difícil procurar as outras coisas. Meu Deus, que demora. Gente do céu. Não entendendo quanto tempo eu tô aqui esperando. 40 segundos. Não, mentira. Mas faz tempo? 40 segundos é tempo? Você perde a pessoa, sim. Eu não lembro de jogar esse jogo mesmo, gente. Acho que era um bug. Unwarn, brief, match. Como assim, brief, match? Tem tags, gente. Tenho que combinar as tags. Mas eu não sei se vocês viram as tags. Porque eu não vi. E a gente não conseguiu nem usar maquiagem, né? Ah, uau. Nossa, bastante dinheiro que eu ganhei. Looks do dia. Vou fazer um look do dia também. Vou fazer um look do dia. Calma, vamos dar uma olhada aqui. Maquiagem. Eu tenho opção de ver maquiagem. Como a gente faz o look do dia? Eu também quero. Tá, vamos entrar em outro desafio aqui. Tentar entender melhor como funciona esse jogo. Além de demorado. Meu Deus, que demorado esse jogo. Ai, gente. Até eu ativar o arremamento pra lá. Tô no The Sims 4 agora. Que isso? Que? Ah, e ali as tags. Acessories. Dei. Ah, não tinha visto mesmo. Faça um mood board. Eu amo mood board. Que foque nas bolsas que são transversais, assim. Aquelas bolsas de ombro. Caramba, gente. Eu tô chocada. Ai, que bonito isso até. Tá, eu não quero isso. Meu Deus. Será que eu tenho que comprar as peças pra usá-las no meu mood board? Mano, além de você fazer looks, você faz mood boards. Isso é muito legal. Tá, fashion. É um pouco esquisito o jeito que você abre esse menuzinho. Eu cliquei só em fashion de novo. Bags. Aí você espera carregar anos. E a gente procura bolsas que sejam de ombro. Eu vou ver pelo nomezinho. Ai, vem comprar as coisas mesmo pra colocar no mood board. Nossa, mas eu amei essa preta e branca aqui, ó. Tem uma bolsa da Gucci. Mas eu quero uma de... Ah, aqui, ó. Cross body bags. Achei. Body bags? Fendi. Nossa, tem até fendi aqui. O que é isso? Eu tenho isso? Puta, eu tenho. Não, mas eu quero fazer um look mais diferente. Um look festa. Meu, pra mim, bolsa de ombro é pra vocês... E pra festinha, na real, que eu uso pra tudo. Mas, tipo, castinhas, entende? Tem aqui. Isso aqui... Deleta. Eu tenho essa bolsa e ela vai ser o centro das minhas atenções. Então, eu vou deixar ela aqui, assim. Aí, eu quero fazer um look festa. Uma saia. Ó, gente, olha aqui embaixo. Tá dividida entre sapato, acessório, bolsa e roupa. Daí, quando você clica em boca... Boca. Quando você clica em roupa, aparece mais um monte de coisa embaixo. É, eu quero o quê? Eu quero uma saia. Uma mini saia. Ah, eu não comprei a outra bolsa que eu vou usar, gente. Calma. Mas eu quero comprar ela. E agora, como eu compro? Credo. Eu tenho que voltar lá pra comprar? Tá. Vou favoritar isso aqui e depois eu encontro essa bolsa de novo. Que absurdo. Não consigo comprar a bolsa. Só isso, sabe que existe nesse jogo? Quando você volta, várias reaparecem, assim. Tipo, elas não estavam aqui. Meu Deus, gente. Não, eu não consigo terminar de jogar isso. Porque eu vou ter que voltar tudo, encontrar essa bolsa de novo pra eu poder comprar ela. Eu não tô acreditando nisso. Eu vou ter que voltar. Sério, eu não tô acreditando. Sério, eu perdi completamente o lugar de jogar. Porque eu tenho que voltar tudo. Demora pra eu achar a bolsa, pra daí comprar. Bom, gente. Eu não quero falar mais sobre esse jogo. Fico com raiva agora. Mas é isso. Aqui são coisas pra gente comprar com dinheiro real. Eu, sinceramente, nem sei o que que vem aqui. Ah, só roupa. Só dinheiro, quer dizer. Eu não sei como ganha esses negocinhos. Ah, aqui, ó. Ah, vamos voltar, então. Eu paguei pra voltar? Meu dinheiro mexeu, eu nem sei. Ah! Meu Deus. Olha como é que vota. Hum, não gostei muito. Meu Deus, peraí, gente. Agora a gente vai ficar mais um pouco pra votar. O tema era shorts estampados. Só que não tá estampado, amiga. É printed shorts. É estampado mesmo. Ah, bonito esse look. Ah, tá. É assim que a gente ganha. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos falar agora que eu gostei e não gostei do jogo. O jogo não é nada estimizado. Ele é muito lerdo. Tudo é lerdo. Tudo demora pra carregar. Tudo. Até pra botar a roupa na boneca. Ele é confuso na questão das categorias dele. Tem que ficar clicando em umas coisas meio obscuras pra encontrar tudo. Enfim, é esquisito nessa parte. A votação, eu gostei. Me animou. Mas é tudo meio bagunçado. Tipo, é uma aba pra tudo. Você tem cinco abas e duas delas são meio toscas, assim. Que é tipo, o seu perfil e outra que eu já esqueci o que é a outra aba. Seu guarda-roupa. Não, seu guarda-roupa até que é legal. Mas por que que o perfil e o guarda-roupa não podem ficar no mesmo lugar? Mas enfim. Votação e desafio são coisas diferentes. Eles deveriam ficar em lugares diferentes. Eu amei essa pira de você montar um mood board ao invés de você montar um look ou os dois. Imagino que dê pra votar em mood board também. Eu vi que tem várias coisas pra você colocar ali no mood board. Assim, você podia decorar ele. Pelo que pareceu, pelo menos. Só que você tem que comprar as coisas pra elas ficarem no seu mood board também. Essa parte tá aqui tudo bem. Só que eu ia ter que voltar tudo. Demorei um tempão pra encontrar aquela bolsa. Eu ia ter que voltar, gente. Pra eu poder usar no meu mood board. Porque eu tô montando. Eu preciso ver se fica bom junto uma coisa da outra. E se não fica bom, eu comprei pra nada. Sei lá. E tem umas coisas... Tipo, eu vi todas as saias do jogo ali. As saias apareciam por um lado. Aí depois pro outro também tinha saia. Tipo, tá tudo meio esculhambado, assim. E eu quero saber o que vocês acharam. Com base no que eu joguei. Com base no que vocês jogaram. Me falem aí o que vocês acharam desse jogo. Se vocês já jogaram ele. Eu entendi alguma coisa errada, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho